Se você diz que vem, pra mim tá tudo bem Quero te ver também, é bola e neném É linda porque sim, solteira porque sim Me passaram a visão, tá favorável pra mim Ela é pra barra e dá um macho pra sentar Ela é pra barra e dá um macho pra sentar Repita e fica, repita, vai menina Ela é pra barra e dá um macho pra sentar Vai mulher, vai Ela é pra barra e dá um macho pra sentar Repita e fica Vai mulher, tu e fica no magrim, arrepita pro Romeu Vai, vai, acredita, acredita, acredita bebê Tu e fica no magrim, arrepita pro Romeu Vai, vai, acredita, acredita, acredita bebê Vai, vai, vai mulher, acredita bebê Vai, vai, ela tá funk, manda pra elas que tá bonito Se você diz que vem, pra mim tá tudo bem Quero te ver também, é bola e neném É linda porque sim, solteira porque sim Me passaram a visão, tá favorável pra mim Ela é pra bar, e dá um macho pra sentar Ela é pra bar e dá um macho pra sentar Repita e fica, arrepita, vai menina Ela é pra bar e dá um macho pra sentar Vai mulher, vai Ela é pra bar e dá um macho pra sentar Quero acertar, acertar aqui que arrepita, arrepita e pica Ó, vai, ó, vai mulher, tu e pica no magrim, arrepita pro Romeu Vai, vai, acredita, acredita, acredita bebê Tu e pica no magrim, arrepita pro Romeu Vai, vai, acredita, acredita, acredita bebê Vai, vai, vai mulher, acredita, bebê Vai, vai, vai mulher